A empresa onde o Wendel trabalha foi uma das várias que, juntamente com a população comum, abraçaram a campanha da Polícia Rodoviária Federal. A doação é uma doação que a gente está vendo o que está passando aí por causa da pandemia. Então, a gente vê a necessidade de uma empresa no porte, que é a nossa, trabalhar no ramo alimentício, poder ajudar as entidades e a população também. A campanha Estrada Solidária, promovida entre os dias 1º de julho e 8º de agosto, em comemoração ao aniversário de 93 anos da Polícia Rodoviária Federal, foi realizada em todo o país. No total, a PRF conseguiu arrecadar mais de 400 toneladas de alimentos. Somente em Rio Verde foi arrecadado pouco mais de uma tonelada, 1.260 quilos, para ser mais exato. É uma campanha que busca amenizar a dor de famílias, fazer doação para aqueles que precisam e acabar doando também para aqueles que estão em possibilidade de fazer doação em razão da pandemia, que acabou provocando dificuldade para todas as pessoas. Ao final da campanha, todos os alimentos foram doados para a Associação Beneficente Alta de Souza, o ABAS. E agora, esses alimentos vão ajudar nas refeições dos mais de 190 idosos que são assistidos pela instituição. Alimentos que estavam necessitando na entidade, precisavam de açúcar, precisavam de arroz, cesta de alimentos, então alimentos variados para que pudesse colaborar com as atividades diárias da instituição. Então vai atender essas pessoas que estão precisando nesse momento de dificuldade, momento da pandemia. As doações foram comemoradas pela administração do ABAS, que por dia oferece cinco refeições aos idosos que vivem na instituição. Ela é extremamente valiosa, importante para a instituição, para as nossas pessoas idosas. Chega no momento de toda essa crise econômica e que vem suprir a nossa demanda, a nossa dispensa, para a gente poder dar continuidade nos nossos projetos.